Próxima notícia, o Redi vai gostar, porque a próxima notícia é um artigo do El País, que fala sobre que tipo de montanhismo existe, o montanhismo turístico e o montanhismo profissional, ou o montanhismo para aparecer, que é montanhista, e o montanhismo, vamos dizer assim, clássico, é aquela coisa, ou do ego, ou para você desfrutar. E vou aproveitar aqui e vou reclamar e fazer uma crítica para um canal aí, a cabo, que está debaixo do guarda-chuva da rede de televisão xexelenta, que foi o que o Redi falou outro dia, que de todo mundo para entrevistar, revista Blog Descalada, qualquer um dos concorrentes da revista Blog Descalada, os atletas dessa liga independente que organiza o Campeonato Descalado, para entrevistar, para explicar quais são as regras do esporte, não, pega uma pessoa que é um ricão, que decidiu gastorrar o dinheiro dele que ele ganhou com marketing, para se autoproclamar montanhista e ter série no canal off. O que ele entende de montanhismo? A mesma coisa que esse copo aqui. Mas aí, entendeu? É aquela velha história. Quem deveria defender os interesses dos escaladores, ou a Liga Independente, ou a CBME, deveria ir lá e fazer uma nota de repúdio, fazer qualquer coisa da Globo. Por quê? Porque, cara, você tem que procurar um cara que entende de verdade. A gente precisa começar a ter, tipo, evangelizadores. E não estar lá, ganhar um milhão por ano lá da federação para poder ficar pagando hotel para fulano ou fulana levar uma namorada. Aí também, né, fica difícil. Fica difícil. Mas aí é que está, né, Luciano? A gente aprende isso até na parte de comércio, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, tem gente que faz muita firula, que aparece muito aí em Instagram, nas mídias e tudo, e cai, assim, no conceito popular, vamos dizer assim, tem um outro termo para isso, mas é igual o que eu penso do Romário. Tanta gente dizia que o Romário era um craque que ele acreditava que era. Então, tanta gente diz que o cara é bom e o cara termina achando que é mesmo. E as federações, as associações, elas não estão tendo visibilidade, elas não estão sabendo fazer o seu marketing. E eu digo isso de dentro das associações, porque eu vi isso acontecer por dentro das associações. A gente não sabe vender a nossa imagem. E é necessário fazer isso. A pessoa, ah, não, mas não estou aqui para aparecer. Mas não é uma questão... Aparecer é uma responsabilidade da associação ou da confederação. Ela está ali para representar os interesses daquele grupo. Ela tem que aparecer para isso, entendeu? Ela tem que aparecer para mostrar que existem pessoas que fazem cagadas, mas existem pessoas que seguem valores mais nobres, vamos dizer assim. Pessoas que agem certo e que são essas pessoas que eles devem representar. Então, assim, às vezes eu não critico o cara que aparece sem o conhecimento. Eu acho que ele está aparecendo porque outros estão deixando de aparecer, estão deixando de fazer o seu serviço. Não tinha encarado por essa boa colocação. A outra notícia que eu coloquei hoje no site foi... O povo da redação que escreveu passou na mão de três pessoas. Não foi uma pessoa só que escreveu. Que o lixo deixado por montanhistas no K2... Porque antigamente a gente denunciava o lixo deixado no Everest, né? Agora que teve a turistificação do K2, agora tem lixo no K2. Redi? Vai bombar isso agora, né? Isso agora vai ser recorrente. O que aconteceu foi o seguinte. Uma montanhista peruana fez algo fantástico, né? Que ela faz os picos de 8 mil metros sem usar xerpa, sem usar tanque. Ela vai sozinha e traz tudo sozinha. Ou seja, como deve ser, né? Não descendo de helicóptero tudo. E aí está tendo esse probleminha da turistificação do K2. Que a foto que eu estou mostrando aqui, para você que está escutando o podcast e não está vendo, são das barracas abandonadas lá no topo do Everest. Pilhas, parece um aterro sanitário na montanha. Por quê? Porque as pessoas que estão indo lá não têm o compromisso ético de não deixar rastro quando vai na montanha. Ele está indo lá porque ele é um alpinista social, porque ele quer aparecer num programa desses, igual tem aqui no Brasil, que passa um filme de montanhizo por ano e se diz de esporte outdoor, que na verdade só passa surf. Então, a gente está aqui. A montanha K2, segunda montanha mais alta do mundo, virou um ponto turístico, deixou de ser uma montanha desafiadora. Ou é uma montanha desafiadora muitos graus abaixo do que já foi, cheio de lixo. Alguma mensagem para esse povo que deixa as barracas lá, Redi? Cara, isso é triste, né? A gente acha, a gente tem a tendência de achar que, por exemplo, como a gente tem valores que a gente julga muito nobres no montanhismo, que todo montanhista vai respeitar isso, né? Não é bem verdade. A galera usa a justificativa de que é uma situação perigosa, de que às vezes precisa abandonar mesmo. Só que se você está num grupo que é pago e isso acontece, quer dizer, você precisa voltar e aí você deixa as coisas... Esse grupo tem a responsabilidade de recolher, né? Não é só a responsabilidade de levar seu cliente no cume, é de deixar o cume, eu diria, até desafiador, porque eu já cheguei em locais que achava que ia ser maravilhoso e tudo. Eu conheço locais que, na verdade, são muito bonitos, mas que atualmente eu chego e encontro um monte de lixo e não dá vontade de você ficar, dá vontade de você... Principalmente em cachoeira, nesse tipo de local, assim, de água, você chega e você encontra um monte de garrafa pet e tudo, dá vontade de ir embora. Então, assim, que valor agregado vai ter para o seu cliente, já que o que você pensa é com bolso, que valor agregado vai ter para o seu cliente e você levar ele para um lugar, assim, né? Cheio de lixo. Sim. Correto. E aí E aí E aí Obrigado.